Bom dia, galera! E eu vou começar com esse conjunto lindo da linha Hot Dog, pra você montar aí na sua casa e deixar a sua família toda feliz, né? Porque sim, né, gente? Mesa aposta é um ato de amor. Olha, essa aqui é a última peça, tá com preço incrível. É, bem... tô lendo super a pena. Vou mostrar esse Tramontina Carmel aqui. Olha que lindo que é o design das peças, ó. Tá vendo? Aqui já combina aqui com esse jogo. Tem ele no verde, rosa, vermelho. Temos mais aqui algumas peças. Olha que lindo esse bule. Olha os detalhes desse bule, gente. Olha que lindo. Super lindo, super lindo e com preço bem legal, né? E a gente recebeu também toda a linha de cerâmica, decoração, reposição. Daí eu sei que você tá doida e falando, mas gente, como que eu compro? Onde que é? Quem que é vocês? Então, a Parada da Panela é uma loja de fábrica. A gente tá no mercado há 10 anos, vamos completar esse ano, tá? E a gente fabrica os produtos em alumínio, por exemplo, os daqueles lá de cima. Mas também a gente tem louça, outros produtos, tá? A gente envia pra todo o Brasil. E aqui embaixo tem o número do nosso WhatsApp. Você vai clicar nesse link e vai direto pro nosso WhatsApp. Mas se você não gosta de comprar no WhatsApp, é uma coisa mais rápida. Temos o nosso site também, que eu vou deixar aqui. E mais um motivo pra você tá comprando aqui na Parada da Panela. Por quê, gente? A gente é referência em panela. Aqui no Paraná e no Brasil, né? A gente vai ter todos os tipos de panela que você procura aí pra sua casa. E a gente é distribuidor de várias marcas também. Então, a gente vende, consegue vender num preço super legal. Atender os revendedores, né? Você pode ter aí uma renda extra. Ou até mesmo, se você quiser ter na sua loja, os nossos produtos, a gente também tem essa opção. Vou começar aqui mostrando esse jogo de alumínio, tá? Esse é um alumínio tradicional. Olha esse aqui, os pomel que a gente deixa aqui na loja, né? Olha a espessura da panela. A gente trabalha com esse distanciador aqui na alça, que ela não é só pra embelezar não, tá? Isso vai fazer com que a sua alça não esquente tanto, como se ela tivesse pregada direto aqui, né? Então, vai fazer com que a sua alça não fique tão quente, tá? Então, a gente tem essas opções que estão 229, que é aquele jogo bojudo, que é a mesma espessura, só muda o design. Tem esse assim com cabo e alça, e tem esse com as duas alças. Mas, se você for como eu, você vai preferir a de teflon, porque, né, gente, eu não gosto de lavar panela, e muito menos arear, né? Então, essa opção com teflon, além de ser mais, você vai gastar menos óleo, né? Às vezes não precisa nem usar óleo, ainda é super fácil pra lavar. E esse jogo tá saindo 329. Isso é muito importante, que na medida que for afrouxando, que você consegue apertar, você consegue tirar pra limpar, tá? Depois você tem aqui, nesse kit, olha a altura dessa peça. Isso aqui é um caldeirão. Isso aqui não é uma panela, tá? É um caldeirão bem bacana, bem grosso também. O teflon é de excelente qualidade. Olha a espessura das peças. O cabo, gente, é parafusado com distanciador, o que vai evitar aquele cheiro de queimado, tá? De baquelite. Você tem aqui uma panela 20. Olha a altura dessa peça. Olha a espessura dessa panela. Olha esse pegador dessa tampa, ó. Tá vendo esse distanciador aqui, ó? Não deixa você queimar teu dedo a hora que você pegar, tá? Tampa de vidro temperado, tá? Por que que eu gosto de falar da altura da peça? Porque você vai ter uma peça que você vai usar até aqui, não vai espirrar no teu fogão, não vai fazer sujeira no teu fogão, uma capacidade maior. Olha a altura dessa frigideira. Gente, frigideira funda, para você não fazer bagulho. Aqui você faz de tudo. E a espessura, tá? 1.6, o dobro do que geralmente você encontra no mercado. Então, panela de qualidade, você compra aqui, porque aqui a gente fabrica. Então, os produtos têm qualidade, têm espessura, resistência e durabilidade. Eu espero vocês.